Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, é esporte e reportagem. Hoje é segunda-feira, 25 de março de 2019. A cidade de Nova Friburgo amanheceu com 26 graus. O sol está quente, só forte, o dia estava bonito, tudo normal. É com você Dragão Marinho. Para ver as notícias, inscreva-se no meu canal. Tudo ok.